Música Professores da rede municipal de ensino de Iperó paralisaram as atividades hoje pela manhã. Eles pedem melhores condições de trabalho. Parte das escolas municipais ficou sem aulas. Aproximadamente 50 pessoas participaram do ato. Elas se reuniram em frente à prefeitura para fazer as reivindicações. Os professores querem um reajuste de 20% do salário, pagamento de vale alimentação para cada cargo acumulado, o pagamento do vale transporte e também um diálogo mais aberto na discussão das propostas do plano de carreira. Dentro do serviço na área da educação, se aposenta com 25 anos. Então para você chegar no topo da carreira, no último nível, você teria que trabalhar 30 anos. Então, quer dizer, fica uma questão meio sem sentido. A gente queria acertar isso, esse intercísio, para você poder chegar no topo, no último nível de evolução. Você não precisa trabalhar 30 anos, para quem é mulher que trabalha 25, que consiga chegar nesse último nível, cinco anos antes de atingir a sua aposentadoria. Em nota, a prefeitura de Iperóis clareceu que a proposta é de um aumento de 8% para todos os servidores, inclusive os professores. O Banco de Olhos de Sorocaba atende, em média, 4 mil pacientes por mês que sofrem com glaucoma, mas o serviço pode parar a pedido do governo do estado. Dona Tereza descobriu glaucoma há um ano. Tudo começou com uma coceira no olho. Antes do tratamento de graça no BOS, ela gastava mais de 200 reais em medicamentos. Costava muito, eu tinha que ir na farmácia comprar, né? Porque o que aliviava, coceira, era o remédio. Daí, quer dizer, que foram quegrau o glaucoma, pegaram e me dão o remédio, para mim foi um alívio. Desde 2012, o hospital oferece atendimento clínico com distribuição de medicamentos para mais de 4 mil pacientes nesta casa. Tudo com recurso do Sistema Único de Saúde. Mas uma nova portaria do Ministério da Saúde pode acabar com o suporte. Houve uma mudança, onde o medicamento passará a ser entregue pelas farmácias de alto custo. Com isto, nós não temos como manter a estrutura existente. Provavelmente vai ser desativada. Sem a verba do governo federal, quem descobriu o problema agora, em vez de ir direto para a clínica, vai ter que buscar atendimento nas unidades básicas de saúde. Os que já são assistidos vão ser incorporados à atual fila de espera para consultas. Um paciente hoje espera 3 anos e com esse aumento que pode acontecer nessa fila, com esses pacientes que não serão mais atendidos, essa espera pode chegar a 6 anos. O glaucoma é uma lesão no nervo óptico e é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. O tratamento é feito à base de colírios, mas é fundamental o acompanhamento médico. Tem tudo isso da abordagem do histórico do paciente, de quando ele foi avaliado, todos os dados oftalmológicos mesmo, os dados prévios. A parte de avaliação clínica do paciente também é importante, porque tem algumas medicações que são contraindicadas na vigência de algumas doenças. Por isso, sem o serviço, as pessoas se sentem desamparadas. Ficar sem isso aí é preocupante, porque eu uso o colírio diariamente. Tem que continuar, não pode parar, principalmente para as pessoas que são pobres. O país é tão lindo e a gente tem que sofrer tudo isso, não? Nossa equipe entrou em contato com o Ministério da Saúde e por telefone fomos informados que a portaria publicada no dia 5 de maio de 2014 é referente a um ajuste na questão de pagamento, mas que o atendimento não será prejudicado. O Ministério afirmou ainda que todas as portarias são para melhorar o serviço e que o BOS pode ter interpretado de forma equivocada ao texto. Nós voltamos a falar com a direção do BOS, que reafirma tudo o que foi dito na reportagem. Também entramos em contato com a Secretaria da Saúde Estadual, mas não tivemos resposta até o momento. O ex-prefeito de Sorocaba, Vitor Lipe, foi ouvido nesta quarta-feira na CPI do SAI, da Câmara Municipal. Lipe falou sobre os investimentos no setor de água e esgoto, o tempo em que foi presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas e também sobre as investigações de possíveis fraudes no SAI durante o mandato dele. Ele também disse que em oito anos investiu mais de 188 milhões de reais no setor. Lipe deve ser convocado novamente para prestar esclarecimentos. Uma dica para quem está à procura de emprego na região. O Emprega São Paulo tem mais de 20 mil vagas disponíveis no estado. Renato Diniz. São milhares de oportunidades aqui na região. Por exemplo, 103 vagas em Boituva, 250 no pátio de Itapetininga e 380 em Salto. Aqui em Sorocaba são 900 vagas. Sobre isso eu converso agora com o Fábio Pereira, chefe da divisão do Poço de Atendimento ao Trabalhador de Sorocaba. Quais são as vagas aqui na cidade? Aqui na cidade nós temos vagas para o setor do comércio, da indústria e também de serviços. Por exemplo, comércio, operador de caixa e repositor de mercadoria. E serviço, auxiliar de limpeza. Como concorrer a uma dessas vagas? Ainda tem o parte de sua cidade ou então acessando o site do Mais Emprego. Ainda tem o parte, ele tem que levar a carteira de trabalho, o CPF, o RG e o PIS. Esse cadastro vale só para uma vaga naquela semana ou a pessoa continua concorrendo para outras oportunidades? Continua concorrendo para outras oportunidades. O importante é sempre atualizar o cadastro dela no site ou também no parte de sua cidade. Muito obrigado pelas informações. O site é o www.empregasaopaulo.sp.gov.br e o pátio de Sorocaba fica no centro da cidade, na rua Coronel Cavalheiros, número 353. E ainda falando sobre oportunidade, amanhã é o dia D da contratação da pessoa com deficiência e Salto tem programação especial. Andréia Trevisan. A ação para aproximar pessoas com necessidades especiais e empresários será realizada no dia D das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. A ideia é aumentar o número de deficientes no mercado de trabalho. Durante o dia D, essas pessoas poderão retirar de graça a carteira de trabalho, ter informações sobre a lei de cotas, cursos de qualificação, entre outros assuntos. Anote aí o endereço. É na rua José Rével 270, no centro, em Salto. Mais um dia frio na região, mas o sol apareceu. Sorocaba hoje tem mínima de 13 e máxima de 21 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Araçoiaba das Serras, as temperaturas variam entre 12 e 21 graus. Mesmo a mínima prevista para Jundiaí. Ibiúna registra a mínima de 10 e máxima de 19. Em Itapetininga, a mínima deve ser de 13 e a máxima de 20. A Colsan, Associação Beneficente de Coleta de Sangue, registra baixa nas doações em Sorocaba. A média de doadores, que era de 100 por dia no mês de abril, caiu para 70 pessoas em maio. A demanda maior é pelos tipos sanguíneos A e O negativos. A queda é comum na época de frio e pode estar relacionada com a campanha de vacinação contra a gripe. Colsan de Sorocaba abastece hospitais em São Paulo, na região do ABC e em Jundiaí. Como alguns elementos do sangue duram poucos dias, a recomendação é para realizar a doação mais de uma vez por ano. No caso das mulheres, façam três doações por ano. No caso dos homens, quatro doações por ano. E também que essas doações não se concentrem só no dia de sábado, que é o dia que a gente tem o maior movimento. Que também sejam feitas de segunda a sextas-feiras, que o hemonúcle funciona normalmente, das 7h30 às 12h30. Para colaborar doando sangue, o hemonúcle de Sorocaba fica na avenida Comendador Pereira Inácio, número 564. Só reforçando, né? As doações podem ser feitas entre sete e meia da manhã e meio-dia e meia. Faltam 15 dias para a Copa. E as chaves do complexo de treinamento, ao lado do Estádio Novelli Júnior em Itu, já estão com o Comitê Paulista. O local vai receber a seleção da Rússia. Em frente ao prédio recém-construído, o prefeito Antônio Tuíse recebeu da mão da empreiteira as chaves do complexo. Em seguida, elas foram entregues ao Comitê Paulista da Copa. A importância é fundamental para o andamento do processo. Agora faltam pequenos detalhes para essa próxima semana a gente ajeitar para receber bem a seleção russa aqui em Itu. Com um custo de 3 milhões de reais erguido ao lado do Novelli Júnior, o complexo conta com campo, piscina aquecida, banheira de hidromassagem, salas de reunião e duas salas para receber a imprensa. Uma é onde vai ser realizada a coletiva, onde eles estarão levando jogadores, técnicos, comissão técnica para participarem das entrevistas. E a outra sala é uma sala que antecede, é para a imprensa também, é uma sala que antecede, toda preparada, antecede essa coletiva. Para que a imprensa possa utilizar com internet, com computador, impressora, tudo o que eles precisarem vai estar disponível. O prédio está pronto, mas para chegar até aqui, Itu venceu um longo caminho, inclusive o da desconfiança. A seleção da Rússia só confirmou presença depois de uma conversa olho no olho entre o técnico Fábio Capello e o prefeito da cidade. Pediu para conversar particular comigo, nós fomos conversar e ele falou, eu queria saber de você, você assumiu os compromissos e dentro de um cronograma. Quero saber, você vai cumprir o cronograma? Eu falei, vou cumprir, pode ter certeza. Aí ele apertou minha mão e falou assim, é isso que eu precisava, estou indo para a Rússia, está fechado, a Rússia vem para Itu mesmo. E eu me comprometi toda sexta-feira, a partir daquela data, tirar a foto da evolução do que tinha sido feito durante a semana e mandar para a Rússia. E quem acha que esse prédio vai virar um elefante branco se engana. Também vai ser utilizado não só para o Ituano como treinamento, mas também para os campeonatos amador e varziano da nossa cidade. E o prédio também é a mesma coisa. Com certeza a cidade de Itu vai ganhar ainda mais com essa estrutura aqui do Novelli Júnior. A violência urbana infelizmente é uma realidade a qual todos nós estamos expostos. Pensando nisso, a Associação dos Aposentados de Jundiaí tem um curso de orientação para a terceira idade sobre como agir para evitar alguns riscos. A Associação dos Aposentados de Jundiaí está com inscrições para um curso de defesa pessoal para a terceira idade. Quem vai explicar para a gente como funciona esse curso é o Marcelo Aparecido de Campos, guarda municipal e voluntário nessa ação. O que o idoso, o que o pessoal da terceira idade vai aprender? A aula de defesa pessoal tem duração de uma hora e meia, toda sexta-feira. Metade da aula é uma mesa redonda. A hora é essa que eles falam dos golpes que caíram, telefone, saídinha de banco. E a intenção é melhorar a qualidade de vida do idoso, deixar ele mais alerta. A outra metade são situações de risco na própria família, como não se machucar basicamente. Não tem esforço físico, é necessário que o idoso venha até aqui na Associação dos Aposentados, faça inscrição e apresente um exame médico que está apto a fazer exercício físico. A orientação aqui não é para reagir a assaltos. A intenção não é deixar a pessoa apta a reagir a assalto. É pelo contrário, é deixá-la mais calma. No caso de um assalto, ela manter até o bandido calmo, para não acontecer nada de errado ali no momento. Obrigado pelas informações. A inscrição deve ser feita na sede da Associação dos Aposentados de Jundiaí, que fica na rua 15 de novembro, número 1336, no centro da cidade. O curso é gratuito. O Manchete As Noticidades termina aqui. Uma ótima tarde para você. Tchau. 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 Tchau.